O Passeio de Vila Gourmet A gente já deu uma volta por aqui, vamos colocar no vídeo pra vocês O Passeio de Vila Gourmet 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 Há também um ambiente infantil, colocar um ambiente para as crianças ficarem, inclusive a Liz está lá, por isso que ela não está aqui Muito seguro, com monitores e nós gostamos bastante Ela curta ficar sem mamãe e papai, então R$25,00 de investimento é muito bom, porque ela está lá curtindo e a gente está podendo aproveitar aqui R$25,00 de investimento é muito bom Lá embaixo está rolando música ao vivo, então a maioria das pessoas optaram por ficar por lá Mas em cima dos trailers tem esse espaço aqui que para a gente acabou ficando quase que privativo Música 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 Ok, pessoal, seguimos daqui registrando todas as nossas experiências aqui nessa cidade maravilhosa de João Pessoa. Convidamos vocês sempre a ficarem aqui conosco. Muito obrigado pelo apoio. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Apoie os nossos vídeos para que mais pessoas tenham acesso a cada vez mais informação sobre Jampa. Curta os vídeos e, olha, ative o sininho para você ficar informado toda vez que nós publicarmos aqui um vídeo novo. Um grande abraço. E se você está de mudança para João Pessoa ou está pensando em apenas vir para conhecer essa cidade, fica aí a dica da Vila Gourmet. Esse espaço é muito gostoso e vale muito a pena conhecer. Compartilhe o nosso vídeo, manda para os amigos, chama todo mundo para Jampa.